Rapaziadinha, ontem foi o dia dos namorados, como todo mundo sabe, infelizmente, eu tive que passar o dia dos namorados sozinho, minha namorada tá viajando... Também diz que eu não discorde também, Jogado, consegue não? Eu tô atrasado, tá, então eu vou tá deixando pra vocês aqui, compro... Calma. ... o presente dela também, ela passou o dia dos namorados no avião e eu passei sozinho, então, como eu já fiquei um tempão aqui, resolvi decorar o quarto dela, e tô esperando ela chegar, comprei um presente que ela... Boa, amigo, tá, Jogado? Ela nem imagina, vai vir comigo, e vou tá mostrando pra vocês como é que eu deixei o quarto aqui decorado, valeu? Tamo junto. Hoje, porra. E ficou assim, a decoração do quarto dela, rapaziada, eu acho que ficou bonitinho, espero que ela goste, que foi feito com muito carinho, com muito amor, e aqui tá o presente dela, que ela pediu uma viola pra mim esses dias, ela disse que ia aprender... Ele comprou um terno, né? ... pra ela leitar uma cesta com a cachorra, um buquê, vou tentar gravar a reação dela de quando ela chegar, pra mostrar pra galera que é sempre bom ter energias positivas, valeu? Tamo junto, rapaziada, feliz que os namorados é atrasado pra todo mundo. Que isso? E aos solteiros. Ah, na real, ele foi a primeira coisa que eu pensei em fazer e não fiz, e me separei. Gente, eu não tô gostando. Não, porra, ele parece que eu tô num filme. Olha isso. As rosas quase morreram, porque ficou um tempo pronto, eu achei que você ia chegar mais cedo. Eu falo as rosas do chão, essa daí ficou, eu coloquei ela dentro do modificador, até agora. Fica que agora que ficou assim, que é coraçãozinho. Poxa aí, ó, que é romântico, minha filha. Ele era pra cantar... Então, ele era pra cantar de tiringa, e essa é de fica. Não é pra cantar de tiringa não, porra, qual não é? Você pediu de aniversário? Aquele cara lá, cara. Sem gente, nem eu lembrar porque eu queria um avião, eu tô muito feliz. Olha, se você não me ama. Olha ele ali, olha ele. Olha ele ali, olha ele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá aí, carinha dele. Ai, ele se erra. Ai, ele, ai, ele. Ai, ele, ai, ele. Eu te mostro. É, gente, eu acabei de chegar de viagem, eu não tô entendendo nada. Olha isso! Gente, eu não mereço isso! Olha que fofo, ele me deu uma viola, chocolate e meu só acabou a bateria, eu tive que gravar o dele. Amor, tô muito feliz que você lembreu que eu queria uma viola. Gente, olha isso! Eu não tô acreditando. Eu amo tanto esse óbvio, meu Deus. O homem tá apaixonado. O homem tá amando. A cara de apaixonado do homem. O Enisão não era assim. O homem tá feliz mesmo. Quem conhece o Enisão sabe. Aqui, ó. Tá bom, Enisão, eu já sei que seu sogro é polícia, Enisão. Porra!